Pra vocês que trouxeram aqui mesmo, passagem da hora Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trouxeram pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom pessoal, o vlog de hoje, cara Nossa senhora, vai ser um vídeo super da hora Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Por quê, gente? Porque hoje eu trollei Geral E por que eu tô falando que eu trollei? Porque eu tô fazendo essa intro depois do vídeo Porque eu decidi, cara, de última hora Nessa trollagem, eu falei, cara, eu vou fazer E aí depois eu faço a intro e o final O que eu fiz? Eu peguei, eu vesti Este boneco aqui Que é um boneco de Minecraft Que era a minha roupa no Minecraft, a minha skin no Minecraft E aí, gente Esse boneco, ele normalmente fica aqui Ele é tipo uma Uma estátua mesmo, né? E aí ele fica aqui, só que eu peguei, eu vesti Ele, e aí eu pedi pra Pra as pessoas da produção chamarem o pessoal Que estavam lá no lounge Pra vir fazer uma reunião comigo aqui Só tipo uma conversa rápida Que eu tinha que decidir alguma coisa E aí a pessoa vinha E aí eu tava vestido aqui com o negócio E eu... Pó! Assustava todo mundo E, mano, foi muito, muito, muito engraçado Sério, eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada Porque, tipo, geral assustou Foi muito engraçado E, cara, se você curtiu o vídeo Não se esquece de deixar o like, tá? 100 mil likes é a meta Se inscreve no canal aí pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio-dia, duas, seis e oito, tá? Esses são os horários de vídeo Não percam por nada, tá bom? Lembra aqui também, ó De seguir nas redes sociais Pra você ficar ligado em tudo Ficar sabendo de tudo Ficar por dentro das coisas, né? Ah, e um detalhe Duas horas da tarde Tá saindo série nova E, mano, sério Tá muito da hora a série Que a gente quer ver Tá muito, muito, muito massa mesmo Meninos já são meninos Então assistam, tá bom? É isso aí Agora, fiquem com o vídeo Ai, meu Deus Sai, meu Deus Que amor de você Que susto, meu amor de Deus Calma aí, calma Galera Deu certo aí com a primeira, hein? Deu certo com a primeira Vamos ver aí as próximas pessoas Eu preciso de água Nossa, cheiro Sim, tá bom? Mano, Ju, eu já juro Eu tô conseguindo falar Eu preciso ver isso Nossa Como que você se enfia aqui dentro, Ben? Como que você conseguiu se enfiar aí dentro? Ah, de algum jeito, né? Você vai trollar aqui agora Você trollar aqui agora Não sei, tá todo mundo lá no lounge? Tá Sabe por que? Porque as meninas estavam lá Daí o Neto foi chamar Falando que era reunião, né? Aí as meninas Ai, eu também vou chamar com você chamada Não sei o que Ah, então perfeito Então você já dá um miguelo, vai Então você chega lá Então chega lá e fala Que é pra vir à próxima Que é uma de cada vez Que ele quer conversar Não, é coisinha boba e tal Fechou Tudo em dia amanhã Isso Ai, tá fazendo mal Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar, gente Me desmaiar 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 Eu posso morrer de infarto Além, gente Minha impressão caiu Salve Muito bom Ai Eu vou desmaiar Ai, meu Deus Eu vou desmaiar Só uma coisa Don't fall Não fall Don't fall Don't fall Eu tô com muito medo de você. E aí? Tudo bem? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto. Levado! Cadê você? Boa, menina. Boa, menina. Eu acho. Enfim, olha. Ela tá aqui. Amigo. Quem que tá no ar, gente? Eu acho muito engraçado, viu? Gente, vamos lá, eu acho. O muco, o muco, o muco, o muco, o muco. E aí Mano, achei que eu ia abrir aquilo lá, aí cai um negócio na minha cabeça Eu só falei, senta primeiro. Ah, mano. Tudo bem? Ah, mano, só de brincar. Nossa. Tá engasguei, mano. Mano, eu não sabia nem que dava pra entrar nisso. Achei que era um boneco, cara. Ai, mano. Nossa, tá dando pra pegar geral. Não tem um que não assuste com esse negócio. Não, porque não espera. A hora que falou dentro da sala de edição, eu falei, mano, certeza que eles colocaram um balde de água, alguma coisa pra eu entrar. Aí eu falei pra ele, só que você entra primeiro, tá? Ele, tudo bem. Eu falei, bom, o cara deve ter alguém mascarado lá. Mano, nunca imaginava que o cara tá de Minecraft aqui. Bom, enfim. Gente, agora falta o... Olha aí, eu quero encostar meu nariz aqui. Boa. É. Quem que tá lá mais? Carol. Querido. Nossa, que ruim. Vamos ver, vamos ver. Como é que ele vai assustar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pra sexta, pra amanhã mesmo. Passagem na hora. O que é isso, velho? O que é isso? Meu Deus, o Simona caiu no chão. Meu Deus, velho. Tudo bem, cara? Caralho, eu tô até em choque, cara. Caralho, velho. Caramba. Nossa. Eu assustei muito, velho. Como assim? Meu Deus do céu, gente. Como assim? Não, eu tô sem palavras, eu não sei. Eu tava andando por aqui, eu não tinha nem reparado que tinha um boneco ali na lateral. Você não tinha visto que tinha esse boneco? Não, acho que talvez a gente tivesse visto, mas eu não toquei. Obviamente, eu não fui passar e falei, nossa, esse boneco. Bom, garoto. Eu só vi, quando eu vi a movimentação, eu falei, caramba. Nossa, velho do céu. Meu coração. Galera, top. Maravilha. Agora, vamos ver quem que tá aí ainda e vamos tentar trolar. Encerramento, vamos tentar trocar. É troca. É troca. É troca. É troca. É troca. É troca. O que você tá fazendo aí dentro? Nossa, velho. Nossa, mas... Gente, conseguimos pegar todo mundo aqui da casa. Cê é louco? Gira, velho, juro. Cê é louco? Meu coração tá disparado. Muito bom, muito bom. Deu certo, galera, como todo mundo. Bom, galera, cara, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ficou muito top, velho, sério. Todo mundo assustou demais, foi mega engraçado. E aí, se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like. Coloca nos comentários qual foi o susto mais engraçado de todos. Eu fico na dúvida se foi o do Massafera ou se foi o da Laís ou se foi o do Quirino. O Quirino também caiu no chão. Enfim, gente, sério, coloquem nos comentários aí. Porque ficou muito bom esse vídeo, tá bom? Quero realmente saber qual que você deu mais risada. Fechou? 100 mil joinhas, se inscreve no canal. Vamos que vamos pra 29 milhões. Vamos lá. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! Tchau! Tchau!